Buenas tardes, tudo bem com ustedes? Ah, muy bien! Vamos empezar nuestra clase? Lembrando aí, né? Pegar los libros, tomar los libros en las manos, vamos lá? Quanto tempo, né, galerinha? É, teve um feriado aí? Muy bien, então vamos lá! Nós vamos começar, então. Então, o Moisés pediu para que vocês realizassem as atividades aí das páginas 84 e 85, não é mesmo? Então, páginas 84 e páginas 85. De início, nós vamos fazer a correção, tá? Depois o Moisés vai explicar para vocês aí as atividades de hoje, tudo bem? Na página 84, vocês tinham assim, ó, então mira. Encontra sete animales, né? Então, aí vocês tinham que encontrar sete animais, fazer o circular aí, né? De hermosos, sí? Abajo, mira. Agora, escribe los nombres de los animales que has encontrado. Então, vocês encontraram que o cabalito de mar, o cangrejo, o pez payaso, a anêmona, a tortuga caray, a raya e o pez leão, tá? Tudo bem? Dos. Vamos a ler este chiste. Nós já lemos, mas vamos de novo. Então, vamos lá! Um pez lhe diz ao outro, que faz teu papá? E o outro contesta, nada. E o teu? Nada também. Legalzinho isso daí, hein? Página 85, correção. Encuentra em la sopa de letras os nombres de onze animais marinos. Então, vocês tinham cabalito de mar, tortuga caray, pez payaso, balena, tiburão, anêmona, pinguino, manati, pez leão, raia, tiburão, o maestro já falou, tá? Então, são esses daqui, ó. Tá meio embaçadinho, né? Qualquer coisa, mas tire uma foto e manda para o WhatsApp do grupo de vocês, tá? São esses daí. E no exercício a barro, vocês tinham que fazer o quê? A hora as, onde burro de uno de los animales, o animal marino que você mais gosta. Né? Fizeram? Recebi vários. Gostei bastante. Isso daí, então, era a conexão. Tudo bem? Agora, nós vamos para o famoso repasso. Muy bien! No repasso, o que que acontece? Nós vamos, então, mas eu vou repetir para vocês ir lá no repasso, na página 108 e 109. Então, páginas 108 e 109. Que, de fato, aí nós vamos rever a unidade 7, tá? O que vocês têm que fazer, então? Então, páginas 108. Chegaram lá? Muy bien! Põe lá fecha, por favor, na página 108 e 109. Tá? Colocaram? Perfeito. Aí, na página 108, vocês têm que fazer assim, ó. Ordena as palavras e relacioná-las com as figuras. Então, as palavrinhas, elas estão todas embaralhadas, né? Então, vocês vão ordenar aí, vão escrever na maneira correta e vão relacionar aí com o quê? Com a figura. Como é que você vai falar as palavras, tudo aí, também embaralhada, tá? Não está na ordem. Então, por exemplo, aí vocês têm tiburão, anemona, cangrejo, raia e balena. E aí, onde está cada uma? Ah, ó, vamos a pensar. Na página 108, vocês têm que fazer o seguinte. Escríbem-se na frase para cada animal, presentando em las fotos. Presentado em las fotos. Então, vocês vão escrever uma frase. Por exemplo, Los pinguinos son hermoso. Los pinguinos son aves, né? Y las estrellas de mar. Y la raia. Y las tortugas carey. Então, vocês vão aí praticar um pouquinho, né? Fazer um pouquinho aí as frases em espanhol. Pode ser aí as frases que vocês quiserem, só que vocês têm que escrever o nome do animal certinho, tá? Então, por exemplo, vocês têm o quê aí? Vamos repetir com o maestro? Pinguinos. Estrellas de mar. Raia. Tortugas carey. Né? Então, vocês têm essas quatro animais aí referentes, né? Animais del aquario. Tudo bem? E aí, vocês vão escrever tudo bonitinho aí as frases. Como o maestro já disse. Los pinguinos son hermoso. Los pinguinos son aves. Por exemplo. Las estrellas de mar son bichas. Né? São lindas. E assim por diante. Tudo bem? Para hoje, galera, são somente essas duas páginas, tá? Então, páginas 108 e 109. 108 e 109. Não esqueçam de colocar la fecha, por favor. E aí, o maestro vai pedir o seguinte. Para você, tem alguns alunos que o maestro tá com muita saudade de todo mundo. Mas tem alguns que nunca mandaram nenhuma atividade, né? Nenhuma foto aí das atividades. Manda para o WhatsApp da escola, senão grava um vídeo, um áudio, né? Falando aí o que vocês estão fazendo, tá? Para a gente matar um pouquinho da saudade. Não é mesmo? Então, ah, mas eu não quero. Tudo bem. Não é obrigatório. Mas aí seria uma maneira da gente matar um pouquinho, né? Da saudade. Tá? Então, vamos ver. Tô aguardando. Agora vocês vão ficar com o vídeo complementar, né? O vídeo complementar, ele serve aí para quê? Para vocês estudarem um pouquinho mais. Para vocês decorarem quando é música, né? Quando é somente fala. Aí para vocês repetirem e assistirem quantas vezes quiserem. Tudo bem, galerinha? Perfeito. Então, para hoje a páginas 108 e 109. E vocês agora vão ficar com o link complementar aqui embaixo. Tá? Então, corre lá para assistir. Adios, galerinha. Boa semana. Se cuidem, tá bom? Hasta la próxima. Ó, link aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se quiser gravar também um áudio, um vídeo mostrando o que vocês estão assistindo. Se vocês estão gostando aí e tudo mais, também pode. Adios, hasta la próxima.